Salve, salve meu povo! Salve, salve meu povo! Tudo bem, tudo jóia, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao Guestec, eu sou o professor Carlos César Iga e a partir de agora nós vamos ter aula de Sociologia. Como é que vocês estão, meus queridos alunos da 2ª Série do Ensino Médio? Como é que passaram da última aula para hoje? Aproveitaram o feriadão do dia 15, descansaram? Que beleza, que bom que vocês estão aí na sala de aula, animadíssimos nessa reta final de 2022. O ano já está quase acabando, então muito obrigado a cada um de vocês, alunos do Guestec, que estão abrindo a sala de aula de vocês para a gente entrar. Muito obrigado por cada um de vocês estarem nessa reta final, encaminhando para a conclusão desse ano com muita alegria e muita determinação. Receba o meu abraço, receba o meu carinho e vamos com muita alegria e determinação encerrar esse ano de 2022 com chave de ouro. E meus queridos professores mediadores, como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que passaram da última aula para hoje? Aproveitaram o feriadão? Descansaram? Muito obrigado a cada um de vocês, meus queridos professores mediadores, meus colegas de profissão, meus queridos colegas de profissão. Muito obrigado pela parceria, muito obrigado por ao longo desse ano de 2022 estar conosco, compartilhando experiências, dividindo conhecimento, a gente sempre troca ideias no WhatsApp. Muito obrigado. Também receba o meu abraço, receba o meu carinho. Porque eu sempre digo que toda aula eu faço questão de repetir, a aula é nossa. Nós construímos juntos e juntos vamos encerrar esse ano de 2022, que voou. Caramba, gente, o ano voou, hein? É, meus queridos, o ano voou. Então a gente tem que pensar em fechar esse ano com chave de ouro. Ainda mais esse ano, que a Copa do Mundo é já em finalzinho de novembro, é até estranho, né? Você vê, pô, Copa do Mundo, novembro, né? Estranho, né? Mas vamos fechar o ano e torcer para a seleção ganhar, né? Tomara, tomara que o Hexa venha, tá certo? Queridos, nós, na nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão para a prova, né? A prova já está chegando. A prova já é ali, né? No finalzinho de novembro, então nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos que nós trabalhamos. Pessoal, qual é o conteúdo da prova? O conteúdo da prova, meus queridos, é tudo aquilo que a gente trabalhou ao longo do quarto bimestre, né? A partir ali de meados de outubro até hoje, né? São três temas, né, que nós trabalhamos. Nós falamos da sociologia no Brasil, né? Falamos do positivismo, vocês lembram? Falamos o tanto que essa ideologia positivista influenciou na proclamação da república, né? Inclusive, na aula de história nós estamos trabalhando isso, né? A primeira república, né? O primeiro, os primeiros, as primeiras décadas, né? Do Brasil república. E é bem interessante porque nós trabalhamos, né? Esse tema justamente no mês da proclamação da república, né? Que é o mês de novembro, né? Por isso que nós tivemos o feriado, né? 15 de novembro que a gente recorda a proclamação da república. Então eu puxei um pouquinho a história para a nossa aula justamente para vocês verem a interdisciplinaridade que existe entre as disciplinas. Pessoal, que palavra é essa interdisciplinaridade, né? O diálogo entre as disciplinas, né? Então é bacana quando você estuda história ou você estuda sociologia ou geografia com o professor Alejandro ou filosofia com o professor Gustavo, né? E você consegue compreender, né? O diálogo que existe entre essas disciplinas. Então quando nós estudamos o positivismo, né? Nós relacionamos com a questão da república, né? A ordem, o progresso, né? O desenvolvimento, o cientificismo, vocês lembram? Então foi bem interessante isso. E essa questão do positivismo, principalmente no Brasil, né? Nós englobamos ali na sociologia aqui em nosso país. Também trabalhamos a questão da cidadania, né? Os primeiros passos, né? De um país cidadão, né? Ali na década, nas primeiras... Nos primeiros séculos, né? Do século XX, né? Nós vimos a importância da participação popular, né? Escolha para presidente, né? Para o voto feminino também, né? Na década de 30. Então são temas bem interessantes que nos ajudam a compreender a sociedade que nós vivemos, né? E nós encerramos, né? Esse conteúdo do quarto bimestre falando sobre a cultura no século XX. Inclusive, meus queridos, eu queria até abrir um parênteses aqui, né? Nós tínhamos programado, né? Fazer um seminário sobre a cultura, né? O rádio, né? As divas do rádio, né? Eu até pensei em fazer uma apresentação. Mas eu acredito que o tempo não vai... Não vai dar tempo de a gente fazer uma apresentação, né? Às vezes alguma escola talvez conseguiu, né? Se encaixar o horário, fazer a apresentação, né? Se alguém conseguiu adequar o horário, né? Beleza, maravilha, né? Fazer uma apresentação. Se não deu tempo, né? Nesse trabalho de sociologia, né? Pode ser um painel, né? As pesquisas que vocês fizeram sobre o rádio, sobre as divas do rádio, vocês podem fazer ou na escola, né? Em algum ambiente da escola, ou na própria sala de aula, né? Pra ter registrado isso, né? Teve alguns professores mediadores que me enviaram algumas fotos, né? Dos painéis, dos slides que os meninos fizeram. Fiquei muito feliz, né? E então eu vou deixar, né? Pros professores mediadores verem, né? Essa questão do horário, né? Se vocês acham que dá tempo de apresentar, né? Como a prova está próxima, né? Tal, a minha sugestão, né? Seja um painel, né? Pegar o que vocês pesquisaram, né? E fazer um painel bem bonito, né? Pra ter registrado isso, né? Porque é bacana você acompanhar a história do rádio, né? Essa foi a intenção da nossa atividade. Tá certo? Beleza? Queridos, então nós vamos revisar o nosso conteúdo, né? Inclusive, tá aqui, ó. Dá uma foto aí, o print aí, né? No conteúdo da prova, que vai ser a Sociologia no Brasil, Cidadania e Cultura no Século XX. São temas bem interessantes. Nós trabalhamos em uma ou duas aulas, né? Fizemos atividades, né? Fizemos também mapas mentais, né? Se vocês fizeram cada mapa mental bonito, né? Fiquei muito feliz de ver o tanto que isso ajuda na aprendizagem, né? Você fazer um mapa mental colorido, né? Um mapa mental que te auxilia, né? Na hora dos estudos, né? Você olha assim, você já se recorda, né? Fazer um mapa colorido, né? Inclusive, tem vários estudos científicos que falam que estudar utilizando várias cores de caneta ou de lápis ajuda no aprendizado. Então, estou vendo que vocês aprenderam muito, porque os mapas mentais que chegaram até mim foram mapas maravilhosos, bonitos. Parabéns, viu? Parabéns mesmo, né? Isso é muito bacana, né? Quando você estuda, né? De uma forma, usando a criatividade, tá certo? Então, meus queridos, nós vamos recordar esses temas aí, né? Vocês estão vendo aí na tela, né? Anota aí no caderno, dá um print aí, né? Para você já ir estudando, né? São questões bem interessantes, né? Bem massa, né? São questões que nós trabalhamos nas nossas aulas, né? São questões também que nós vamos abordar na nossa aula, na nossa aula, nossa prova, né? Que já se aproxima, beleza? Gente, opa, deixa eu voltar aqui. Peraí, opa, peraí. Aí, sociologia no Brasil. Galerinha, a sociologia no Brasil nós vimos, né? Inclusive, eu vou escrever aqui no quadro com a minha letra maravilhosa, né? No terceiro bimestre eu fiz assim, né? Ninguém reclamou, então acho que todo mundo deve ter ou gostado ou então falado, não, a letra dele é assim mesmo, então deixa pra lá, não vamos reclamar, não. Ninguém reclamou da minha letra, né? Mas vamos lá, gente. Então, a sociologia no Brasil. Galerinha, a sociologia no Brasil, ela vai surgir, né? Opa, deixa eu escrever aí. Vai surgir no Brasil a partir da década de 1930, isso mesmo. Com a Revolução de 30, né? Do Getúlio Vargas, nós vamos ter o início da sociologia no Brasil. Até então, os estudos sociais no Brasil eram, ou eram reproduções da Europa, ou então eram estudos feitos pelo Império, na época do Brasil Império, né? Que exaltavam os grandes heróis brasileiros. Que um lado é bom, né? Você reconhecer os grandes personagens da nossa história, né? É muito importante você saber quem foi Tiradentes, quem foi Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? Nós que somos brasileiros, isso deveria ser uma obrigação, né? Pelo menos você saber quem eram esses caras, né? Você pode até criticar o que eles fizeram, mas é muito importante você saber quem eles eram, né? Então, até a década de 30, os estudos sociais ou eram reproduções do que era feito na Europa, ou então eram publicações relativas aos grandes heróis da nossa história, tá certo? Então, começou na década de 30, né? Quando o Brasil passou por uma grande transformação, né? Através da Revolução de 1930, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, nós vimos o Brasil se industrializando, né? Passando por uma grande mudança social, né? A população que morava no campo agora se desloca para onde? Para a cidade. É o êxodo rural acontecendo. As cidades começam a crescer, né? A cidade de São Paulo se torna o grande polo industrial do nosso país. Cidades planejadas, nós vimos muito isso ao longo das nossas aulas, né? Goiânia, Brasília, né? Vão surgindo cidades planejadas, né? Cidades que surgem primeiro na cabeça do arquiteto, né? No caso de Goiânia, o Atílio Correia Lima. No caso de Brasília, nós temos Oscar Niemeyer, o Lúcio Costa, né? Falamos muito disso ao longo das nossas aulas, né? A sociologia urbana e cidades modernas, né? Então, nós trabalhamos isso. Então, essas mudanças vão provocar a curiosidade, vão começar a despertar o interesse de pensadores brasileiros sobre a sociedade no Brasil, né? Eles vão começar a se interessar pela história do Brasil. Vou até pôr aqui, ó, a herança colonial, tá certo? Como assim, professor? Para entender, por exemplo, a questão do racismo, da discriminação por conta da cor de pele, eles vão estudar a escravidão. No Brasil, a escravidão negra demorou 300 anos, né? É um período complicado da nossa história e que precisa ser estudado, né? Precisa ser analisado. Então, os primeiros sociólogos, eles vão estudar esse período de transformação do Brasil, né? A questão econômica também. Por que o Brasil é tão dependente das outras nações mais desenvolvidas? Tudo isso vai ser estudado pelos primeiros sociólogos brasileiros. Além disso, nós temos também o surgimento da USP, né? A Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, que existe até hoje, a USP, ela é uma das principais universidades do país, Universidade de São Paulo, né? A USP, né? Que vai ser criada uma escola de estudos sociais, em que vários sociólogos serão formados. Eles vão ter um auxílio muito grande, né? De professores franceses que vêm para cá, para o Brasil, para auxiliá-los, né? Nesse início de jornada de sociologia no Brasil. Então, veja que a sociologia, ela está muito ligada à realidade do Brasil na época. E aquela realidade, né? De mudanças após a Revolução de 1930, vão ser, vão favorecer, né? O surgimento tanto da USP, como também, né? Das primeiras escolas sociológicas do Brasil. Começa a surgir a classe operária, né? Com a industrialização que acontece ali, após a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Nós temos operários brasileiros, né? Que já existiam, né? Já tinham surgido no começo do século, né? Tanto é que em 1917, nós temos a primeira greve no Brasil. Então, com o passar do tempo, a partir do momento que o Vargas, ele investe na industrialização, muitas pessoas vão trabalhar nas indústrias. Então, muitos sociólogos vão compreender isso, essa transformação de um país agrário para um país urbano, um país industrial. Então, essas mudanças que a Revolução de 1930 trouxe, que nós até estudamos na história, foram, favoreceram e muito, o surgimento dessa escola sociológica, lá na USP, lá em São Paulo. Eles vão tentar entender essa herança colonial, como é que nós chegamos até aqui. Eles vão tentar compreender como que o Brasil, ele herdou muita coisa do seu passado colonial, como é que se desenvolveu o país, as desigualdades sociais. Infelizmente, o Brasil, se não é o maior, é um dos maiores países em que a desigualdade social é gritante, em que a desigualdade social está no topo do ranking dos problemas sociais. Muitos ganham pouco e pouco ganha muito. Então, é interessante a gente perceber que a sociologia está atenta a esses problemas sociais. Belezinha? Tranquilinho? Nós temos também aqui, vou citar alguns nomes que compõem a primeira década da sociologia no Brasil. Nós temos o Florestan Fernandes, Florestan Fernandes, Fernandes, Inclusive, na nossa pochila tem vários textos muito bacanas sobre esse período aqui, que nós estamos estudando. Caio Prado Júnior, Caio Prado Júnior, Caio Prado Júnior, e o Sérgio Buarque de Holanda, que inclusive é o pai do Chico Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda. Isso, Buarque de Holanda. Entre outros, tem o Gilberto Freire também, entre outros sociólogos que vão surgindo nessa primeira fase ou na primeira geração da sociologia no Brasil. Então, veja, meus queridos, que a partir da década de 30, a sociologia, ela ganha um caráter nacional, ela ganha aspectos brasileiros. Agora, os brasileiros é que vão estudar os problemas nacionais, os problemas sociais, problemas que exigem estudos, que exigem compreensão para que se alcance a sua solução. Beleza? Então, na sociologia no Brasil, é importante você compreender o contexto histórico, década de 30, pós-revolução de 1930, industrialização, que vai afetar a nossa economia. O Brasil não vai ser apenas um país agrário, vai ser também um país industrial. Vamos recordar que não é porque a indústria começou a se desenvolver que a agricultura vai deixar de acontecer, não, viu? Vai continuar acontecendo. Inclusive, até hoje, meus queridos, se você olhar no PIB, o Produto Interno Bruto, do Brasil, você vai ver que o agronegócio está no topo também do ranking do nosso PIB. Então, o Brasil é um grande exportador de matéria-prima, de commodity, aquilo que os países industrializados necessitam e nós temos de matéria-prima, a gente vende lá fora. Por isso que existe tanta essa dependência do mercado externo. Se você for ver a realidade econômica do Brasil, você vai ver que existe muita essa dependência. O Brasil está começando a buscar um desenvolvimento mais sustentável da sua economia e não depender tanto dos humores do mercado externo, mas é um mercado que necessita de atenção e de estudo. Beleza? Tranquilo? Certinho? Então, gente, aqui nós temos essa revisão com essa minha letra maravilhosa. Nós temos aqui alguns itens importantes para você estudar para a nossa prova. Lembrando, são duas questões de sociologia. Está certo? Então, você revisando, você vai sair bem na prova. Professor, só isso que eu preciso estudar? Não. Estou falando que é revisão. Então, aqui a gente está passando por cima do conteúdo. Estamos recordando o conteúdo. Então, o que eu sugiro para vocês? Leiam a apostila, façam resumos da apostila, peguem as atividades que vocês fizeram, os mapas mentais também, e estudem. Revejam as aulas no YouTube, no canal do Guestec, segunda série. Está certo? Não deixe para a última hora. Vai estudando aos pouquinhos, vai revisando, que vai dar. Tudo certo! Beleza, meus queridos? Olha só, gente. Outro tema bacana também que a gente estudou foi a cidadania, no século XX. Nós falamos disso aqui, da participação, participação popular. Isso. Participação popular. através do que? Do voto. O voto direto. Nós vimos que a cidadania no Brasil, a República, ela propiciou muito isso, a participação popular nas eleições, principalmente. A partir da oportunidade que o Brasil teve de escolher o seu presidente da República, pelo voto direto, então a participação do cidadão se tornou mais efetiva. nós vimos a importância disso, do voto direto, a importância disso aqui também, da democracia, democracia, que é a participação do povo, não somente na eleição, mas também nos debates sobre os projetos de lei. Você sabia que você pode participar? se você entrar no site da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, você pode ver os projetos de lei que estão em debate. E quando eles estão em debate nos conselhos, lá das comissões, melhor dizendo, da Câmara ou do Senado, é a oportunidade que você tem de participar, de dar a sua opinião, de ver como é que está essa discussão, ou de ver como é que dois grupos antagônicos enxergam aquela pauta. Então tudo isso está disponível a quem estiver interessado. Você pode acessar a internet ou a TV Câmara ou TV Senado e ver esses debates. Muitas vezes aparenta ser aquela coisa mais enfadonha, mas não. É muito importante a nossa participação. Então a cidadania ela pressupõe isso. Por que a cidadania? A participação do cidadão. É algo que vem lá da Grécia Antiga. O próprio termo democracia vem da Grécia Antiga, de Atenas, que era a cidade-estado onde surgiu a democracia. A participação do cidadão. O cidadão também pode opinar, ele também pode propor leis, ele pode também propor ações do governo dentro da sua cidade. É o cidadão participando da cidade. Por isso cidadania. Está certo? Então veja, meus queridos, que a cidadania é um tema amplo. A gente pode passar horas e horas debatendo, mas é um tema extremamente atual e que precisa a cada instante, a cada momento ser recordado. A participação do cidadão, o cidadão que se interessa pelo seu país, independentemente de partido político, de político, mas a questão de nação, de país. Que projeto de país eu defendo? Eu defendo nessa linha, na outra linha? Então deixa eu ver se os candidatos estão alinhados comigo ou não. Então a gente só pode construir um país melhor quando a cidadania se fortalece. E hoje em dia nós temos tantos meios de participar, tem as redes sociais, tem a internet que ajuda muito a você conhecer o que está acontecendo lá no Congresso. Então é muito importante essa participação, a fiscalização sobre os atos dos políticos, dos agentes políticos lá em Brasília. isso é muito importante. Tá certo? Teve também alguns alunos nossos que visitaram Brasília, foram até lá no Senado, foi muito bacana isso, fiquei muito feliz de ver. Então isso é cidadania, quando você participa efetivamente dos destinos do nosso país. Beleza? Inclusive, meus caros, na sociologia tem uma palavra que a gente chama isso aqui, alienação. A gente estuda muito isso na sociologia. alienar, alienação, isso. Aí, que aquele alienação, quer dizer que o sujeito alienado, que não está interessado nisso, que não se interessa por esses temas, então acaba tendo esse termo de alienação, que está fora, que está alheio à realidade. É importante a gente estar atento ao que está acontecendo, seja para defender os nossos posicionamentos com argumentações, seja para decidir através do voto, através da sua participação. Beleza? Então a cidadania é importantíssimo, a participação popular, através das eleições também. Eleições, quando o cidadão participa de fato disso. Beleza? Estão lembrando aí do conteúdo? Que bom, gente! Ó, a nossa prova está facinho, está uma delícia. Tenho certeza que vocês vão acertar, tá certo? Falando em eleição, meus queridos, se atentem a isso. Durante alguns anos da nossa república, nós tivemos o voto de cabreço, nós tivemos aquele voto pressionado, porque o voto era aberto, então as chances de se... as chances de haver fraudes nas eleições eram imensas. Então, é importante você se atentar a isso também. A democracia, ela também exige isso, ela exige a lisura no processo das eleições. Inclusive, tem a justiça eleitoral que ela exerce um papel importante de fiscalização, de combate às fraudes, às fraudes eleitorais. Então, se atentem a isso, porque pode estar na prova. Eu já estou dando as indiretas aqui, viu? Tá certo? Mas é importante também, né, para você entender todo esse processo. Beleza? Tranquilinho? Posso seguir adiante? Pode, professor! Beleza, meus queridos alunos que não saem o ensino médio? Belezinha, 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 que bom que vocês estão aí. Muito obrigado por vocês estarem conosco aqui no Guaiastec, que estamos juntos, vamos encerrar esse messe, esse ano com chave de ouro e vocês, meus queridos alunos que não saem o ensino médio, ano que vem já é a reta final, ano que vem já é o último ano do ensino médio, que bom, né gente? O tempo passa rápido, né? Às vezes a gente acha que está indo devagar, quando a gente para para pensar, além de pensar parado, a gente vê o tanto que o tempo passa, até a uva passa, na verdade. Professor, chega de piada boa, tá bom. Gente, a cultura no século XX é um tema que a gente viu nas últimas aulas, vocês até fizeram aí o seminário, os painéis, então só retomando, meus queridos, por conta do tempo, talvez não dê tempo de se fazer as apresentações, então a minha sugestão é fazer os painéis na sala, ou então na escola de vocês, mas se tiver algum dia assim que haja, essa possibilidade, vocês podem fazer o seminário, mas se não der, pode ser o painel, então para a gente se adequar a esse final de ano, eu vou deixar aberto para vocês, se pode ser um seminário ou então a exposição dos painéis, mas é importante vocês fazerem, pesquisarem, verem lá a Carmen Miranda, a Linda Batista, as divas do rádio, as rainhas do rádio, então é bacana vocês verem isso, beleza? gente, então na cultura do século XX, mais específico no Brasil, nós vimos o tanto que o rádio foi importante para rádio no Brasil, o tanto que o rádio foi importante no começo do século XX, nós temos ali o surgimento do rádio em 1922, quando o Edgar Roquete Pinto vai instalar o primeiro rádio lá no Rio de Janeiro durante os festejos do primeiro centenário da nossa independência, o presidente Epitácio Pessoa subiu lá no Morro do Corcovado para fazer uma, para ler uma mensagem sobre os primeiros 100 anos da nossa independência e foi o momento em que o rádio surgiu no Brasil, então começa com esse cunho político de levar a mensagem de um presidente para diversas regiões do país, também a questão cultural, quando o rádio amplia o seu alcance, acaba chegando em muitas regiões do nosso país, no país todo, então o rádio foi importante para unir as pessoas, se há um tempo atrás as pessoas se sentavam em torno da televisão, no começo do século XX as pessoas se sentavam em torno do rádio, para ouvir, até mesmo para discutir alguma coisa que eles estavam ouvindo ali na Voz do Brasil, que era o rádio que passava programa, passava no rádio toda hora, todo dia às 19 horas, até hoje passa, então o rádio teve essa importância. E o rádio também tinha um cunho educacional, como naquela época o analfabetismo era muito grande no nosso país, então se pensava em alfabetizar através do rádio, se reuniam os alunos em torno do rádio para ouvir, com o material ali em mãos, para ouvir a aula, então é interessante isso, tanto que a tecnologia desde aquela época já ajudava na educação, como hoje, o Goiás Tec, com a tecnologia, com a infraestrutura que nós temos, de levar até você uma aula, isso é bacana demais, então quando a gente estuda a nossa história, nós vamos vendo tanto que isso é importante, o tanto que isso colabora para o desenvolvimento do nosso país, beleza? vimos também a cultura no século XX, principalmente dentro dessa questão do rádio no Brasil, nós vimos também a música, o tanto que a música ela foi, ela foi, ela se desenvolveu por conta do rádio, a escolha das rainhas do rádio, do ídolo, opa, ídolo, do fã, também vai surgir essa figura, peraí, deixa eu só, peraí, deixa eu só apagar aqui, peraí, aqui ó, peraí, aí, aqui é o ídolo, eu posso até pôr aqui é o rei ou a rainha do rádio, rainha do rádio, isto, tá certo? Então dá uma olhada nisso nessa questão do rádio, inclusive na nossa pochila tem também vários textos que te ajudam muito nessa reflexão, eu tenho certeza que vocês leram, não leram? Leram, leram, leram sim, tenho certeza, quero acreditar, viu, não me desaponte, hein gente, eu tenho certeza, vocês leram, tá? Então gente, dá uma lida mesmo na pochila, lá tem textos muito bacanas, que nós, que pessoas do Goiás Tech, nós mesmos escrevemos, né, pensando em vocês, né, o material ficou muito bacana, né, porque é um material direcionado, né, pensando em vocês, nossos queridos alunos, tá certo? Dá uma lida lá, tá? É, que vocês vão aprender e muito, beleza? E para finalizar, nós vimos também a questão da modernidade, lembram? lembra o professor, né, a modernidade, modernismo, né, nós vimos no cinema, né, a questão das, o surgimento dos primeiros estúdios de cinema no Brasil, né, nós temos o estúdio do Mazaropi, lá em São Paulo, né, da Atlântida e Veracruz, lá no Rio de Janeiro, né, que permitiram, né, que o cinema não fosse apenas uma mera reprodução de Hollywood, né, pudesse ter aspectos brasileiros, né, vai surgir o Mazaropi, como eu falei, Oscarito e tantos outros atores de cinema, né, que vão fazer filmes relacionados com a realidade brasileira, né, por isso que o cinema, ele vai ter muita ligação com o modernismo, né, de mostrar a realidade do Brasil, como é que é esse Brasil? né, mostrar os problemas sociais, ao mesmo tempo que produz filmes, né, as chanchadas, né, aqueles filmes de comédia pastelão, que se, de tão assim, tão caricato, você acaba rindo mais e mais, né, então o cinema vai ter um papel importante também nesse período aqui, tá certo? E também nós vimos a arquitetura, a arquitetura, falamos um pouquinho disso, né, anteriormente, arquitetura, arquitetura, opa, professor, corrija aí, sim, pera aí, eu vou corrigir agora, arquitetura, né, os prédios, os prédios, né, bonitos, os prédios que não eram, não é que não eram, vão receber, né, muitas influências, né, da arquitetura, da Europa, né, principalmente ali do arquiteto chamado Le Corbusier, Le Corbusier, ele é francês, né, então tem que ter o biquíni, Le Corbusier, né, Então, gente, a arquitetura, né, vai ter uma importância muito grande nesse período aqui, nessa cultura, né, grandes prédios, prédios bonitos, né, infelizmente no Rio de Janeiro, muitos prédios do período da Colônia e do Império vão ser demolidos, né, para abrir espaço para esses novos prédios altos, né, com uma arquitetura, né, né, então tudo isso a gente viu, né, cidades planejadas, a gente viu isso muito, ao longo desse ano, tá certo? Gente, então nós fizemos agora a revisão, como eu falei para vocês, a revisão, né, a gente, né, faz uma, recorda, né, o que nós estudamos, né, não se aprofunda muito, né, porque a gente viu isso bastante, tá certo? Então agora vocês vão fazer uma atividade de revisão, né, sobre esse conteúdo que a gente trabalhou, né, com questões sobre as matérias, que vão cair na prova, vocês façam com carinho, né, veja se está tudo legal, se está tudo claro, né, leia a apostila, gente, repito de novo, mais uma vez, novamente, leia a apostila, faça, é, resumo, escreva, né, rabisca, né, que a apostila é sua, né, quanto mais você escrever, mais você vai gravando na sua cabeça, tá certo? Ah, gente, uma coisa, né, no dia, hoje é dia 15, no dia 13, né, dia 13 de novembro, né, nós tivemos a realização da primeira prova do Enem, né, e vocês viram que na prova do Enem, né, caiu, é, a redação do Enem foi sobre os povos originários, né, e nós fizemos, né, é, nós estudamos, né, os povos originários, fizemos painéis também, né, ali no finalzinho do primeiro bimestre, então, no final do segundo bimestre, isso, foi em junho, né, então veja que muita coisa que cai no Enem, né, em redação, as questões também, nós abordamos aqui no Goiás Tech, né, então, né, sempre quando a gente der a dica, né, anota, né, que a chance de cair na prova é muito grande, né, então a gente ficou muito feliz, né, de ver que temas que nós trabalhamos com vocês ao longo do ano, né, seja alunos da primeira até a terceira série no Ensino Médio, né, a gente ficou feliz de ver que o que nós estamos trabalhando, né, está sendo cobrado no Enem, né, quer dizer, a gente está, né, ali, ligado, né, com o que as bancas, né, estão pedindo, então estudem, né, não deixa para a última hora, né, vocês aí da segunda série, já vai pensando aí no Enem, o que vocês vão querer depois, né, do Ensino Médio, é muito bacana você já ter, em mente o que você quer, tá certo, se você ainda tem dúvida, né, já vai pesquisando, a internet tem muito site bacana, né, que você pode ver a questão de teste vocacional, o que você, quais são os cursos que estão de acordo com as suas, com as suas habilidades, naquilo que você tem mais, é, entre aspas, queda, naquilo que você tem mais gosto, tá certo, já vai pensando nisso, né, para quando chegar ao Enem, você ter certeza qual curso você quer, ou escola técnica, né, tem muitos, muitos IEFs, Instituto Federal de Ensino Técnico, que é muito bacana, né, você que já tem um emprego, né, que você quer aprofundar esse estudo, né, siga firme, siga firme, tá certo, não deixe de estudar, gente, estudar te ajuda muito, te ajuda muito mesmo, tá, para você se formar não somente como pessoa, mas como profissional, né, para você saber, né, os meios, né, as ferramentas que você vai utilizar para fazer um bom trabalho, né, quanto mais formação você tiver, melhor, beleza? Gente, então eu vou deixar vocês agora para fazer, né, a atividade de revisão, façam com calma, façam com carinho, tá certo, se tiver dúvida, né, ou o professor mediador manda mensagem para mim, ou você procura na apostila, né, tenta resolver essa questão para ficar bem claro para você, tá certo, reveja a aula também que nós trabalhamos, tá certo, para você sair bem na prova do, de ciências humanas, tá, e está facinho, viu, as duas questões de sociologia, tá, uma mão com açúcar, tá certo, Então eu vou deixar vocês aí fazer a revisão, e eu deixo vocês, né, como sempre, né, com a melhor banda de todos os tempos, os Beatles, queridos, foi um prazer imenso estar com vocês, né, muito obrigado meus queridos alunos, segunda série do ensino médio, muito obrigado por vocês estarem aí, firmes e fortes, né, nos estudos, né, fechando com chave de ouro esse ano do ensino médio, esse segundo ano do ensino médio, segunda série do ensino médio, eita cabeça, segunda série do ensino médio, tá certo, né, estudem, tá certo, se preparem bem para a prova que você tem tudo para sair supimpa, para sair 100% na prova, tá certo, meus queridos professores mediadores, muito obrigado pela parceria de sempre, muito obrigado por tudo, né, pela troca de experiência, pra gente estar junto nesse projeto tão bacana que é o Goiás Tech, tá certo, então, foi bonito, foi, foi intenso, foi, foi verdadeiro, mas sincero, como diria o filósofo contemporâneo, no Gustavo Lima, aquele abraço, fique com Deus, até a próxima e fui! e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Legenda por Sônia Ruberti